O nosso objetivo neste vídeo é construir uma definição consistente de derivada covariante para um tensor. Tensores, na verdade, de qualquer ordem. Nós já sabemos como construir a derivada covariante de um vetor, vamos agora generalizar essa ideia para tensores. Eu vou escrever aqui o nosso objetivo neste vídeo. O nosso objetivo é, então, construir uma definição consistente de derivada covariante de tensores de qualquer tipo e ordem. Nós não vamos provar aqui que esta definição consistente é única. Seguindo a nossa proposta neste curso, até esse ponto nós não vamos ser formais nem axiomáticos, nem sequer tratar de construir um edifício formal para a geometria diferencial. Nós, até esse momento, nós queremos somente obter prática e uma intuição no cálculo tensorial sobre superfícies curvas. Isso vai ser bastante útil quando nós estudarmos espaços, curvas de dimensão qualquer. Então, para nós termos uma ideia de como construir essa definição, nós vamos começar com um tensor de segunda ordem com índices contra variantes que têm componentes que têm componentes com a seguinte forma. Ou seja, as componentes são o produto das componentes de dois vetores. Certo? Então, nós vamos supor que u e v são vetores e u e vj são componentes desses vetores. Nós vamos, então, calcular a derivada covariante deste tensor. Então, a derivada covariante deste tensor deve ter componentes dadas por esta expressão. Vamos supor, que é bastante razoável, que vale a regra de Leibniz para a derivada covariante. Então, nós vamos reescrever este termo da seguinte maneira. Então, vamos deixar bem claro aqui que nós estamos supondo que vale esta regra. Ou seja, a regra de Leibniz para a derivada covariante. Vamos agora escrever esta expressão de maneira explícita. Tchau! Tchau! E aí Vamos rearranjar os termos nesta expressão de uma maneira mais conveniente. Notemos agora que este termo aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. Então a nossa expressão pode ser reescrita como... Este resultado sugere a seguinte definição para a derivada covariante de um tensor, digamos, que tem a forma geral TIJ, não necessariamente o produto das componentes de dois vetores. Então que fique claro, isto aqui é uma definição. É claro que é uma definição útil, porque neste caso particular ela se reduz ao que nós já esperamos. Uma outra indicação de que esta definição é útil é o fato desta quantidade aqui ser também um tensor. Ou seja, isto aqui é um tensor misto do tipo 2, 1. Eu vou deixar a verificação deste fato como um exercício. Para isso o que nós temos que mostrar é que esta quantidade TIJ.k definida a partir desta expressão se transforma sobre mudança de coordenadas da seguinte maneira. Isso dá um certo trabalho, trabalho mecânico, mas nós sabemos como se transforma cada uma destas quantidades aqui. E nós, inclusive, já mostramos como a conexão se transforma sob uma mudança de coordenadas. Existem diversas notações para a derivada covariante. Que interessante deixar... Que interessante que nós deixemos claro aqui. Então, por exemplo, além da notação que nós estamos utilizando nos livros, a derivada covariante também pode ser denotada da seguinte maneira. Todas essas notações são equivalentes e aparecem frequentemente nos textos. E, claro, podem haver inclusive outras que eu não mencionei aqui. O importante é que nós saibamos o que esta derivada covariante de um tensor de segunda ordem significa. Eu também deixo como um exercício a construção da derivada covariante de um tensor de segunda ordem com índices covariantes. Então, o exercício consiste em construir uma definição que resulte em uma fórmula como esta aqui. Similarmente, eu deixo como exercício a demonstração de que a derivada covariante de um tensor misto de segunda ordem desta forma é a seguinte. Usando estas regras A gente pode considerar isto aqui agora como sendo regras, né? Nós podemos generalizar a expressão para derivada covariante para tensores de qualquer tipo e qualquer ordem. Então, por exemplo, tomemos um tensor de quarta ordem do tipo 2,2 que tem a seguinte forma. Eu sugiro que você escreva isto aqui num papel e tente reconstruir a derivada covariante para esta quantidade baseado nestas regras que podem ser enxergadas das expressões acima. ou seja, verifique-se o seu resultado confere com este que eu vou escrever agora. Finalmente, eu vou deixar um último exercício que é o seguinte, que é determinar a derivada covariante de um tensor como este aqui. Para finalizar, revisando o meu quadro escrito até agora, eu vejo que eu esqueci de colocar uma linha nesta fórmula aqui, J' Ok? O estudante mais atento já deve ter observado isto aqui. E aí